A SMA tirando a maquiagem Ai, porra Nossa, senhora de tudo Tá foda Ah, vai sair isso aqui não Vai dar de coisa na minha cara, eu vou ficar bolada Passa na Jéssica Vai, todo mundo fazendo assim Vem, amiga Ai, que coisa mais gostosa Muito bom Eu queria tirar essa minha costa um pouco Meu Deus, meu Deus A Jéssica tá derretendo em mim Ai, que tá querendo esse meu olho Tá querendo Ai 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 Não, 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 não